Boa tarde e boa noite meus amigos Mais uma vez Carlos Maggioli Filmando Meu amigo Augusto Operando a nossa escavadeira No serviço Aqui no Jacarepaguá Um buraquinho Ela pra mim está trabalhando Mas só que Botamos o nosso amigo lá pra fazer o serviço Eu estou hoje no caminhão Caminhão caçamba Tranquilo Mostrar um pouquinho do que eu faço Porque eu trabalho também Trabalho com terraplanagem também Manda joia Manda joia Parceirão, parceirão Augusto Carregando nosso caminhão Terraplanagem Terminando a escavação Escavação de um buraquinho É um pouquinho fundo Mas o que a gente pode fazer Está no término agora Só fazendo a limpeza da última viagem Entendeu Trabalhando devagarzinho Estou com 16 metros No 1580 Volkswagen Eu tinha feito vídeo Trocando Trocando aí a bomba d'água dele Entendeu Graças a esse Sábado agora Só alegria Terminando aí Só essa viagem aí Retornando pra casa Entendeu E depois só Manutenção normal Lavar Lubrificar E descansar Pra segunda-feira Começar mais uma batalha É assim mesmo A batalha do dia a dia Eu trabalho com terraplanagem Desse jeito Não tem jeito Desse jeito Não tem jeito Tem dia que eu estou no caminhão Tem dia que eu estou na escavadeira Tem dia que eu estou na retro E assim vai Tem dia que eu estou na mecânica Pintura Não pode parar Não pode Isso aqui é uma obra É um prédio aí Os prédios aqui na Na rua dos artistas No Aqui em Jacarepaguá Entendeu Indo pra Barra aí Fazendo a obra aqui da Da empresa Rossi Rossi aí mais Rossi de empreendimento aí Mais Mais uma parceria aí com eles aí Fazendo mais um serviço aí Entendeu Estamos sempre aí prestando serviço pra eles Eles aí Sempre está tendo a oportunidade de De Ter colaboração deles aí pra Pra mais um andamento de serviço né Mais um término aí E ambas as partes aí Trabalhando bem Trabalhando bem Entendeu Mas é isso aí Terminou essa apresentação aí pra vocês aí ó Forte abraço aí Tá Quem gostou aí do meu vídeo aí Dá um like aí ó Se inscreve no meu canal Tá Um abraço aí Pra vocês aí Do seu amigo Carlos Maggioli Valeu Forte abraço aí ó E aí Pra quem gostou Curte aí ó Dá um joinha aí Se quiser se inscrever no meu canal Vai ser uma honra Tá Forte abraço aí Tchau 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 Tchau